Neste vídeo eu vou falar como pegar grátis vários itens no Fortnite juntamente com a skin do Lebron James de graça Então fala brothers, aqui quem tá falando é teu brother na One, já deixa o like e bora pras informações Porque o conhecido leaker China BR já revelou que ele teve acesso a informações privilegiadas Sobre a chegada da nova skin da série ícones no Battle Royale O Lebron James E o Hypex, outro leaker mega conhecido, complementou falando que o mesmo chegará na próxima atualização Junto com desafios que darão itens completamente grátis em um novo evento Como este vídeo vai te ajudar, coloque o código na One na loja brother A cada 100 novos apoiadores trago mais um código secreto para que vocês inscritos ganhem uma skin grátis, passe grátis e etc Para ganhar não tem a obrigação de estar apoiando Mas teu apoio ajuda muito mesmo a comunidade, então valeu desde já parceiro Enfim, a história que começou com o teaser feito em um muro de Chicago Revelando a data 14 de julho Foi sendo exposta, chegando na confirmação de um novo evento com skin do Ray James Apelido do Lebron Juntamente com itens grátis em um evento do novo filme do Space Jam 2 Marcado para ser estreado nos cinemas um dia após o dito 14 deste mês E o que acharam do Lebron no jogo galera? Gostaram da skin sim ou não? E qual outra colaboração gostariam de ver? Deixem aqui nos comentários as opiniões Eu ainda estou esperando a skin do Scorpion do Mortal Kombat A certeza do King James nós temos porque já foi encontrado nos arquivos do jogo Uma skin criptografada com o nome de Majestade Dando referência ao mencionado rei E sua descrição fala Ganhe recompensas completando tarefas bling do rei Que em inglês fica King's Bling No começo do processo da Epic Games contra a Apple Foram vazados documentos que mostravam ideias para as próximas colaborações Nos quais estava sim o Lebron James Junto com o Neymar, Rick and Morty e mais Com relação as recompensas grátis Teremos sim esses desafios E para saber como completar eles da forma mais rápida possível Se inscreva e ativa as notificações Que claro que terei vídeos para ajudar Vocês como fiz nos truques para os desafios do verão cósmico E falando da skin grátis do Lebron James Existem duas formas de você ganhar ele Sendo a primeira o clássico do Fortnite Já que eles tem o costume de trazer um campeonato Que teria a possibilidade de ganhar a skin Ao ficar em uma boa colocação Que claro que terei um vídeo explicando tudo sobre esse torneio Se for anunciado A segunda forma é pelos códigos secretos dos vídeos do canal Que a cada 100 novos apoiadores na loja com o código Now1 Coloco mais um código secreto aqui nos vídeos Que fica escondido aleatoriamente em algum lugar dos mesmos E quem for o primeiro a me mandar ele correto No direct do meu Instagram E que esteja me seguindo por lá Eu adiciono no Fortnite E depois de 48 horas da pessoa aceitar o convite A mesma me avisa o que quer ganhar grátis Que presenteio ela Podendo ser passe grátis Emote Skin E etc Então corre lá me seguir Que quando tiver um código É só me mandar rápido no direct Para ser o ganhador O link do meu Insta Está aqui na descrição Não vou revelar neste vídeo Se esse daqui Tem ou não Código secreto Para ser mais justo E dar chance Para todos os brothers Se está escutando a minha voz Comenta Code Now1 Para eu ver quem são os de verdade Que está aí dando coração No comentário Não saia do vídeo Sem deixar o like E compartilhar o irmão Para fazer com que este Chegue em mais pessoas E possamos ajudar Mais ainda a comunidade Te convido a ver um Que está na tela agora Que certeza que todos eles Vão te ajudar E para não perder os próximos Se inscreva E ativa as notificações Dito isso Meu nome é No1 Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou Fui